E agora é a hora do nosso papo da semana, a gente se atualizar aqui com eles que não se dizem fofoqueiros, não, eles apenas fazem comentários alheios, Arthur, Shuggy e Getúlio Borges. Vê se me entende, pelo menos uma vez criatura, Shuggy, fala pra mais! Uh, banda Temperando Som, é um show, anda Temperando Som. Shugando tudo. Shugando tudo, a mãe do Shuggy, gente, Denise Francis, a nossa produtora maravilhosa, que a gente ama. Então, por isso, essa nova versão da banda Temperando Som, em homenagem ao senhorito e à sua senhora, à sua mãe, né? Maravilhosa. Que aqui a gente não pode xingar você, muito menos a sua mãe. É, é family friendly, né? Family friendly, a gente ama. Não é, mamãe! Vamos sentar? Vamos sentar? Não é, mamãe! Sino Santos aqui conosco, gente, fazendo parte desse quadro. Senta, filho, educadinho. Eu gosto dessa hora, né? Porque eu trabalho até no tempo. Ah, maravilhoso, gente. Ele já tá gravando pra mostrar ali que tem acúmulo de função. É, verdade. Tá entendendo isso, né? É, por favor, né, Getúlio? Porque é só ficar postando vídeo de fofoca nos aplicativos. É, gente, quando fala em aplicativos, eu tenho uma certa frustração, né? De novo, TikTok. Duas contas... Agora no YouTube ele perdeu. Eu fui banido. Gente, vamos mudar de assunto? Traz a sua pauta, querida. Eu fui banido. Não, vamos fechar essa janela, ok? Por favor, chuguei com você. Ai, Ari, essa semana foi muito triste, né? Nem tem como comentar assim com alegria, né? Começar com essa energia toda, né? A gente perdeu a Marília, né? Essa semana, que é a semana que passou, né? Verdade, muito triste mesmo. Muito triste, muito trágico, né? Ela e os produtores, né? Sim, sim. E falando de Marília, eu fiz uma cobertura, né? Você falou do aplicativo, né? Mas eu, assim como a Globo, como a Band, a CNN, tava todo mundo em cima, né? Aí fazendo a cobertura. Eu também fiz a minha cobertura, né? E você foi maravilhoso. Você deu um resultado incrível. Sim. E eu gostei mesmo dos seus posts. E, assim, com essa cobertura, eu acabei descobrindo muitas coisas também, junto com o noticiário, né? Mas a gente acaba descobrindo tantas coisas aí que eu não sabia. E, com certeza, nem você, nem o Chugue, nem o pessoal de casa sabiam e acabaram ficando sabendo, né? Bora lá começar a contar? Vamos, vamos comentar isso. Mas não quer começar aí, não? Vamos segurar o posto? Não, agora que você fez toda essa estreia. É, tudo que a gente não sabia, que a gente tem curiosidade. Olha, de premonição. A trajetória de Marília Mendonça. Assim, as pessoas, os comentários, né? Premonição, começo de carreira, cantando na igreja, né? A premonição foi dela? Oi, a premonição foi dela, sim. Ela sonhou também, né? Ela teve sonhos, Rádio. Em 2020, ela sonhou que ela ia uma viagem, um pacote comprado, né? Ela e mais quatro pessoas, elas iam pra essa viagem e que só quem sabia o caminho era o piloto. E, assim, tá registrado isso porque ela foi uma postagem que ela fez no Twitter e ela falou assim que nunca viu nada igual. Parecia um filme de terror. De terror? De terror. E ela completa no finalzinho. Então, ela não teve essa premonição, não. Porque ela já foi assim, ó, direto pro céu. É, então... Não era filme de luz, de coisa boa, né? Sim, sim. E, assim, aí os internautas também falaram sobre... Você sabia que até eles ficaram comparando a morte do Gabriel Diniz, Mamonas, Marília Mendonça, não do Cristiano Araújo, porque você sabe que foi um acidente de carro, mas, assim, de avião. Você sabia que sobre o detalhe de roupa, você sabia que os Mamonas usavam, praticamente, era roupa branca e preta. O Gabriel Diniz, a última postagem dele, aí embaixo, assim, do boné, é xadrez. E Marília Mendonça pegou o avião com uma roupa xadrez. Então, eles dizem que xadrez significava fim da linha. Você sabe quando você pega o... Quando você vai chegar no final da corrida? Eu acho que o povo não tem o que fazer. Não vamos usar xadrez, não. Eu vou evitar, mas eu acho que... Tem xadrez que prende. Eu acho que não faz sentido isso, mas tá tudo certo. É, assim, são os juízes da internet. Mas sobre o Cristiano, a morte precoce do Cristiano, da Marília, dos Mamonas, é muito trágico, né? O Brasil para nessas horas, né? Para, sim, para. E você sabe que a Marília, ela contratou toda a banda do Cristiano. Ah, é? Sim, inclusive o produtor. Sabe o que eu mais acho bonito? A união deles. Sim. Do sertanejo. Então, mas você não... Inclusive o avião que caiu era do Henrique Juliard, né? Era emprestado do Henrique Juliard. Era dele. Mas o povo sertanejo é muito unido. Vocês viram que linda a homenagem que eles fizeram de ônibus? Sim, sim. Ali no dia do velório da Marília, né? Eu acho, assim, lindo isso. Aí eles vão contratar a banda também, amigo. Sim, sim, agora... E você sabe que teve casos, por exemplo, o maquiador que não foi no avião com ela, preferiu de avião. Então, isso eu acho... Gente... O piloto... Peraí, o maquiador foi de avião ou de ônibus? Não foi de ônibus. Ah, tá. Ele ia com ela. Não foi. Tá. A mãe fez aniversário um dia anterior e provavelmente a mãe iria nesse show, pra esse show. Se ela tivesse ido, com certeza, a criança também iria no avião. Gente, já pensou? Olha isso, assim, Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que deixou o fruto dela ali vivo na terra pra cumprir a missão dele, né? Agora, será que não era o dia do piloto? Porque você sabe que o piloto, ele não era pra fazer aquela viagem. O piloto, ele já praticamente tinha saído de férias. Ah, é? É. Mas acho que foi cobrir. E aí, não voltou mais, né? A minha ficha ainda não caiu, de verdade. Eu também ainda não... Mas você sabe que a Angélica, com o Buc e os filhos, passaram por esse susto. Verdade. E graças a Deus não aconteceu o pior. Eles conseguiram. Imagina a família toda. Tava tudo lado e tudo lado do jatinho, gente. Então, aí é meio... Bom, enfim. Sei que a Marília tinha acabado de sair do relacionamento. Então, ela era casada, né? Me conta por que ela se separou. Do pai e da criança, né? Do pai e da criança. Assim, detalhes dessa separação, eu não tenho essas informações. Eu só sei que eles não... Mas nada de grave, né? É, nada de grave. Acredito eu que não foi traição. Vou entender também. Porque ele também é artista, né? Ele também tá no meio, né? Agora, elas se separaram e aí ela tava conhecendo um outro já, né? Então, eu tava conhecendo. Que também não vinha um dos dois. E ele falou numa entrevista que se ele estivesse com ela, talvez ele teria morrido. O namorado atual. O... Ele ia estar no avião, né? Tá no avião. Então, é o que você falou. De repente, Deus sabe, né? Todas as coisas, né? Até nisso. Até numa separação, né? Pra evitar uma outra perda, né? Se bem que ela disse que ela não ia sofrer sozinho, né? Que todo mundo ia sofrer com ela, né? É, e de fato... A sofrência. E de fato sofremos, né? Mas teve uma cantora sentando, deixa eu falar depois do intervalo, que se desesperou. Caio em pranto, chorando, foi obrigado a sem entender nada. Quem? Vamos falar depois do intervalo? Ah, é? A gente vai pro intervalo logo? Então, tá bom. Eu também tô curiosa aqui, viu, gente? A gente vai pro intervalo rapidinho com banda Temperando o Som e já voltamos. Tchau, tchau.